Meus amigos, meus irmãos, companheiros da aventura, nas minhas noites pedista. Já não tenho as minhas mães, essa loucura nunca te conquista. Já não tenho as minhas mães, essa loucura nunca te conquista. Já não tenho as minhas mães, essa loucura nunca te conquista. Já não tenho as minhas mães, essa loucura nunca te conquista. Já não tenho as minhas mães, essa loucura nunca te conquista. Deixando por testamento minha voz para todos nós. Já não tenho as minhas mães, essa loucura nunca te conquista. Aplausos 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 Aplausos